Ainda falamos de festa, só que agora de quermesse, de tradição religiosa. O Jairo Nascimento está ao vivo no bairro Alto da Glória, onde está sendo realizada a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Jairo, é verdade que tinha aí um bolo de 3 toneladas, é isso mesmo, para os fiéis? Boa noite, Thaís. Boa noite a você que está com a gente aqui no SBT Paranatinha, né? Porque o bolo está muito menor, o pessoal está vendendo aqui esse bolo de 3 toneladas, que faz parte das comemorações do Nevenário, em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a Santa Padroeira aqui do Santuário, muito conhecida aqui na capital, pelas novenas de todas as quartas-feiras. E o pessoal que chega aqui, compra os pedaços de bolo na esperança de achar uma medalhinha. São 7.500, mais duas que são de ouro, que estão sendo sorteadas entre as pessoas aqui. O senhor está procurando uma graça para pegar a medalhinha? Vamos pegar, a de ouro. Vamos pegar a de ouro. Aqui é a de ouro? A de ouro. Claro, não quer pouca coisa. Basta você chegar aqui, as vendas vão acontecer hoje, até a previsão, meia-noite, que são os horários que continuam as novenas aqui. Você vem com um papelzinho desse aqui, vale um pedaço de bolo, paga cincão. Esse é meu? Obrigado. Está aqui o meu pedacinho de bolo. O pessoal já deixou separado aqui para mim até um desses, que tem um garfinho. E tem aqui a minha medalhinha. Está garantida a medalhinha no pedaço de bolo. Espero que seja de ouro, que se for eu não vou contar, tá bom? Venha participar aqui, que vale a pena. Você ajuda a comunidade e leva a medalhinha que foi abençoada. Thaís. Obrigada, Jair. Obrigada.